Chegou o bichão? Nesse ponto, já tá aqui a mandu, né? Mandu é o... Thank you. Fun fact. Eu já cozinhei, já. Só que eu ajudei a cozinhar. E fazendo esse prato aqui é um dos pratos mais complicados. Não mais complicados, mas que demora mais pra fazer. Porque ele leva muitos ingredientes diferentes. Tá bom? E esse aqui é o mandu que a gente comeu. Mas esse mandu aqui é diferente do mandu que a gente comeu mais cedo, tá ligado? Mas ele falou que tá quente, então vamos tentar esse aqui primeiro? Tá bom. Espera aí. Ele falou que tá quente aqui. Tá. Muito bom. Um, dois, três, quatro. É difícil porque esse... É esse macarrão transparente? É. Esse macarrão aqui, ele é bem difícil de pegar. Mas e... Então deixa eu botar a gente pra vocês aqui. E esse aqui também também tem o Daniel. É, homem. É, homem, homem. É, homem, homem. Quem é o próximo? É. Bem, bebê. Uma. Eu quero ver se é. Eu quero ver se é. Tá muito velho pra ter... Você é mais velho que eu sou a mãe, cara? Eu acho que eu tô aqui pro outro. Mas dá pra cá sim pra depois eu não devolvo. Pode. Mas não valeu coisa. Mas não valeu. Coquinha zero. Coquinha zero. Um zero. Um zero. Um zero. Um zero. Pode comer. Ah, deixa eu ver. Partiu. Eu já sei o gosto, mas depende de vocês aí. Eu vou falar uma coisa que parece desagradável, mas é um elogio. O que o Simba fala no Peléu? 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 Não, quem quiser falar, quem quiser falar. O Simba Mago, o Simba 생각ava no Peléu. O Simba a ver com 15 minutos. O Simba é muito bom. Ah, da raioque. A raioque. A raioque, a raioque, o Saúlาร que abriria. Olha só, na raioque, sabe? É porque isso é realmente bom. É porque é um pão. É bom? É? Um pão. Muito bom. Muito bem. Nós estamos por aqui até morrer, até o segundo lugar que está colocando não. É bonito! Muito bom. Olha só. Olha só. Olha só. Choc, choc, sac, sac, fio, né, oh, 진짜. Tentando que eu come todo assim, cara. Tomei tudo. Eu tô quase sempre passando com... Acabou? Acabou. 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 Boa. Ah! Mandu é muito bom. Adoro mandu. É bom a boca. Mandu. Câmbio deve dar boi, né, cara? Pollo. Nossa, muito bom. Esse molho fica bom, cara. Hum. Bom. Pollo. Quem diria. É por isso que é bem, gente, bota.